Nossa, esse homem trabalha demais, ô Valtteri, o que que eu faço? Chegou a donzela aí, Valtteri. O que que eu faço, hein? Pode entrar, amor? Nossa, meu Deus, pode. Olha lá, nem peguei minha água, vou beber a sua. Olha, me dá. Aceita aí, fica quieto. Esses dois são mole não, hein? Não, mas a rapadura é doce, mas não é mole não. Tem que mudar minha build. Não tá certo. Põe minha água, hein? Eu peguei o comprimido ali. Ai, toma seu cabeladinho. De bebê. De neném, né amor? Ó, falei que tá a mãe. Ela tinha comprado isso hoje. Porque meu pai vai fazer churrasco. Os demônios têm destruído a pedra. O bolo tem que mudar. Ele vai mudar. Eita, queidade. Queidade? Uhum. tem uma death blade eu tô em arte time eu acabei de fazer a última decisão de arte time eu vai fazer uma nota de artigo eu vou terminar no tiveritenado de qualquer com esse blog eu vou terminar mal fogo Kick um é que é pequeno né é uma hora e meia mais ou menos você termina tchau credo aí mas tô sozinha olá 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 olha lá é que é oboso e não tá dando os três desse mato dessa do onde vai aquela chama é essa aqui ó já pulamos uma foto e ela tem aqui vem cá lá não tem como voltar a gente tá na parte de cima não tem outro é né de cima também não tem deu não deu eu marcou que não é Vem cá, amor. Uma coca aqui, ó. Filha da mãe. 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 Filha de água. Isso não é ruim. Filha. E aí o café porra pode ter dois para ficar demorando a passar eu quero que horas eu vou usar mais oito horas eu acordei 8 horas eu dei no relógio eu voltei a dormir pensei que era tarde, eu acordei bem assustado com essa gravidade ai né eu acordou era meio dia você dorme? meio dia eu acho mas vocês dormem? vem cá amor, tem uma coco não foi dormir 4 horas da manhã ou não era? eu fui dormir acho que era mais ou menos isso também nossa, eu não lembro nada então é em tô louco vem cá meu, onde é que eu tô vem vindo amor vem cá vem cá vai vai E aí dormi umas duas horinhas Cê vai ver essas duas horinhas Vai virar cinco horas Tem um negócio secreto ali ó Pô, acho que ontem Ontem, ontem, ontem eu dormi em parcela Tipo, eu dormia duas horas Eu acordava Aí ficavam umas duas horas e meia jogando Eu deitava, dormia umas duas horas Nossa, tô dorme picado assim É ruim, né? Eu não sei o que aconteceu comigo O que ontem eu acabei dormindo assim Normalmente eu não durmo assim não Uhum Agora você tá com sono, eu dei metade pra você É Eu falei que tem outra passagem secreta Aonde? O que? É ali mesmo Isso Não tá certo Bora Ah, gostaria dessa passagem secreta Tem rede ali É né? Pra dormir ó Tem rede pra dormir Tem que matar mais bicho Tem um aqui Acabou Acabou, pode subir É verdade Acabou Usa o 5 Se puder assim Então ele tem muita vida Não tem bicho Tá perto sim Pode apertar o 5 O 5 tem que ser pra gastar Tem que esperar Tem que ser pra gastar a vontade Tem que ser pra gastar a vontade É, nem sei porque eu tô pegando esses macocos Sabe? Abre que é mapa lá Outro secreto Dois secretos Lembo gar o almoço tá quase chegando não mas hoje eu acordei meio-dia só porque eu falei eu não tenho que recordar os dedos senão eu ia deixar alguma até duas horas mesmo já houve uma época em que eu ficava virado um dia inteiro velho eu não aguento mais não tô velho eu tô velho velho não aguento mais não que que tá velho tá novo ainda eu vou mudar minha habilidade rapidão rápido velho é o carro velho troquei foi que eu vou dar minha habilidade é o carro velho só viu nem eu tinha medo eu vou dar a minha habilidade está só fechando alguém O que é isso? Vamos ver se é um lugar de harmonia, eu vou te mostrar um negócio meu deus o que é isso não é tá não como assim na escondidão eu não entendi eu vou fazer de não porque ali já é o boss e eu tenho outro marcou que um livrinho ali ainda o livro aqui não adianta pegar o meu foda pegar esse livrinho tudo aqui querendo verdade hoje ai ai 5 ai tico 199 tá bem curando toda hora Eu vou ficar desculpando com quem pagou, ou mandaram uma amoste em uma garota, um monte apontou o fofo e virou. Vou abrir essas cartas, não é, tá? Meio que estarei. Mano, amaldiçoada. Que amor. Mano, qual que foi o que é? Acho que ele, achei. Não, putinho, não. Não, putinho, não. Não, putinho, não. Não, putinho, não. Ana, vai matar ele. Se bobear, a gente tá na última duja onde a gente punica. Eu tô com a capacidade de poder! É um monte de poder! Eu tava cantando desmutado, velho. Eu tava cantando desmutado, velho. Não. Então você está forte! Eu entendo. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. O que aconteceu? Quando eu fui lá, eu estava desmutada para mim por dentro. Eu estava desmutada o tempo todo. O que está dizendo? Está falando sobre Vergris. Estou falando sobre Vergris. Não vai ter uma arex ouvir eu cantando não. De qualquer forma, o caos vai eventualmente... Bem... Se ele não nos juntar... Eu acho que... Você só vai ter essas cenas. Você vai criar um personagem do zero com nós. Para deixar poupar só com nós. E nós deixar um poupar só com você. O Holy Beast... Ele veio para salvar Funika. Se eu chegar aqui em Funika primeiro... É o Penofinica. O que você falou? Deixa eu colocar esse personagem aqui em Funika. Aí eu penso que eu vou criar um personagem de novo. Funika. Funika está longe jogando. Ei! Cuidado! Você quase chegou lá. Você pode sentir a malhação que está arrependido. Se eu chegar aqui em Funika. O que é isso? 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 A vida está acabando. Espera aí, amor. Aperta aí. Iiiii! Que susto. Parece que está com 6 possãos do F1. Tem uma brequise. eu nem o tempo de jogar a cor before I get anywhere near the seats é a 30 16 possamos o 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 e aí ó um pouquinho pouquim é é isso aí o palhaço que eu sou ele amor ele era do bem agora do mal eu tenho que matar um do bem e agora tudo mal parte aí eu só uma eu estou usando ela é ok tá usando um o f1 para furar não eu não usei aqui ou não tá com 15 coisa não usei não eu tinha 16 tem certeza que eu tinha um ano quando a gravou ali você tava com uma agora você já tá com 15 e 16 olha que amor 16 ó 16 aqui do tamanho é eu sei que eu não sei que eu te falando dez vezes que eu não sei não adianta falar a gente tava aqui isso é bom então não é muito da hora me ajuda a bater não é muito bem o que eu quero saber ok eu estou a fazer eu estou a fazer eu não sei eu não sei eu não sei E aí eu posso dar um contra-ataque nele que cagada e aí você pode curar com um tá o que dá conta quando ele ficar azul você aperta ela e se derrubar o chãozol você fez ali E aí E aí E aí E aí Tchau! Que legal mesmo. Qual? Uhum. Nada de vida. De vida ainda, um beijo. Tchau. Agora pode recuperar tudo no 5. Ó, tem um baú aqui. Uau, não, não. Tô esperando você abrir, ué. Esperar com o ponto amarelo? Não. Núcleo de coisa. Tem um caixão. Mas a pedaura parece bem. Certo. Tem um caixão. Precisamos seguir o Espírito Santo. Teste, tem que passar a escada. Não, só apertar o 6. Não, não. Não, não. Só apertar o 6. O que? O que? O que? Eu chego de sangue. Vamos, devemos seguir o Espírito Santo. O que você pegou foi melhor? Esse aqui já estava ali um tempão, eu que esqueci. Tá. É um monstro! Todos, corra! É um monstro! É um monstro! É um monstro! É um monstro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, o Matriarch fez isso. Por favor, tenha cuidado não de distúrbios. Está terminado? Você está pronta para gostar do festival? Tem mais. A Nia me disse a aprender como dançar. Então, eu te prometi antes, lembra? Você tem que abrir ele. Eu ia usar. E aí? Tchallenge Hard, Mofi, parte duas vagas DPS. Nem dá para sair se ainda é DPS. Não sou DPS. Ó, aprendeu uma dança nova. incrível. Lailai! Isso é incrível! Lailai? Lailai. Está acabando? Não sei. Não sei. Tá. Eu estou no Lailai. Ah, tem outro jogo ali. Para teleportar para lá. Agora. Onde é que... Nem terminou o Nessão. Eu nem terminou o Nessão. Viu? é uma dança é o jeito que o pessoal se cumprimenta na ilha e é o nome da dança você vai ver sempre que você passar por algum NPC você vai escutar ele falando lá e lá ai deve ter assento só pode, quer ver? é porque você não usou o livro que eu te falei que você tinha que usar a aposta que livro? eu te falei não escuta vixi saiu do trem ela veio usar o livro não precisa sair do negócio pra usar o livro é isso aqui né é ah tá ainda é por isso lá e lá e lá vai dar lá e 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 lá Tá bom, missão? Oh, espera, essas plantas que a gente pega aqui, esses itens, essas plantas, a folha que a gente pega aqui nesse mapa pra vender? Você usa pra crassizar a poção, pra vender a poção, ou você pode vender só a planta mesmo, aí é contigo. Entrei. Fiquei sozinho, tá bom? Lai, lai. Não, não entrou. Líper, líper. Eu não entro. Lá. Uai. Meu jogo não entra. Maravilha, sua. Maravilha. Maravilha. Aqui ainda tem mais dungeon, essas coisas? Você está com divertido? Não sei, aperta N e vê se tu já fez todas. M. Maravilha. Elvingh. Não, mano. Vamos dançar? Isso mesmo, galera? Ah, não vai lá. Dança com Nina ou dança com Paula? Mas daqui com Nina. Com Nina! Nós estamos na Flórida, Miami. Não teria conseguido sem a tua ajuda. Quando eu paro para pensar... Meu Deus! Uma viada para me ajudar. Manda minha álcool dança! Dançando! Estamos dançando! E o meu irmão é estranho que ele está com um monte de amadura. Estou entendendo e da Disney. Estou entendendo e da Disney. Muito Disney! A gente vai salvar a perica... Do palhaço mal... Assassino... Estou dando um S aqui. Acabou. Está comemorando o que você está dispensando. Do palhaço mal... Do palhaço mal... Você consegue ver que na minha tela é muito mais lítida a passagem do movimento? Está fazendo os negócios do... Do Hertz. O que? O brilho também. O que? 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 Pode... Agora vai lá na outra Acabamos, a gente pode vir cá pegar tier 3 Acabamos, Valtera E agora, Valtera? Agora é pegar, fazer a causa do anjo do tier 3 Pegar o equipamento tier 3 Aí você vai ter que, vai ter... Tem essa aqui, não tem? Tem que fazer com a roxa também, depois disso Fazemos com a roxa Imagina a perder skill transfer aqui Tá ensinando Ah, vocês vão aprender a mexer com o tripode agora E a skill transfer Inventar até, achei, também vai pegar os itens Vai no baú Vem cá, por aqui Vamos aproveitar o festival Cadê? Cadê? Vem no baú Aqui tem umas passagens pra guardar, pra usar mais tarde Acabei de chegar em noite de inverno Aqui, ó Olha aí Ó, ó é isso aqui você pode guardar que é passar muito forte só de dúvida e você pode guardar e você deixa caso precisar é isso aqui você pode guardar e tá bom aqui também pode pedrazo o vermelho aqui tá bom eu liberou espaço em mão né e virou pegar então pegar o nosso tier 3 só que o presente bônus tá 10 ou valtera não bônus não tem nada a ver o bônus não tem nada a ver tem que ver se fizeram os dois hoje não não é bom e agora não e agora não e agora não vai pegar tir 3 pegou já né só pegar os itens aqui vai e agora é pediu nos itens drop aí se não ficar cheio bom bora bora junta isso aí junta e vai E aí meus itens não tá dropando e eu tô procurando com a calça tem um eu trocou o set inteiro não pô maralho o propósito nenhum para fazer de pôr aí eu peguei uma blusa a calça só e uma pedra não vem e eu peguei só isso senhora só e deu aí eu não vejo um bicho eu pego os bodes não tá outra tem outra que eu vou puxar aí ó aí já vem amor só lá atrás não cara eu tô matando bola não mas tem que juntar mas faz aqui vem para cá é melhor coisa que vocês fazem é fazer isso aí o homem o pai do balde de dois o pai demorar mais e eu tô bolinha não vamos lá meu aqui ó e chamar atenção dos outros um chamei o outro em cima e já tava né junto esse aqui ó onde eu tô aqui ó e bate mesmo junto entendeu três tá aqui ó tá morrendo três já veio a sensação de por um ia demorar e a bola de viola vermelha o que é agora vem a minha vida eu vou passar o meu cuidado o que não esquece de fazer um posto um mata eu acho que eu vou passar aqui eu peguei mais coisa eu também gostaria E aí eu posso ter que mudar a gente abriu negócio aqui amor do céu que tem não amor é que alguém poder o que foi que eu não poderia esperar o que eu não tenho também já E aí E aí oi 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 a câmera eu quero dizer e aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí e acabar ai tá fácil a nossa perder mais vida lá E aí a ver que ele fez por ser E aí E aí Aeeeee, acabou Acabou, já era Até que você deu um dano agora Tipo assim, eu dava mais Deu 60 Deu uma vez que eu dei 70, não foi? Ah, não sei Mas mesmo eu bati o tempo todo Que você vai dar mais Que você é de dano Que você é de suporte Mas agora você tá dando mais Que você tá com a build de dano Agora, vê Água Vê se você pegou todo o set aí Vai lá transferir, ó Todo o set? Luva, calça, ombreira Capacete Peguei Peguei tudo, não Tem três, quatro, três espadas aqui? Nossa, não pegou foi nada Pois é Deve que eu tava matando lá Você não passou Porque você ficou longe Chegar? Olha lá o tanto de coisa que eu peguei Nossa, pegou muita coisa Eu peguei três espadas igual Dois brincos Isso aqui O que é a diferença da tia? Nossa, não pegou nada Ah, não, não vai dar Peguei Você tem que ficar junto Você fica muito longe Vou vender aqui as gemas ali Nossa, não pegou nada Se você não pegar Não tem como Você passa por tier 3 Pera aí, mano Vai, eu tô perto Você tem que ver aqui O que eu vou fazer Não, tô perto Você, do seu lado Eu já tô com essa equipa Vê, você equipa só Pode equipar as azul Tudo as azul Depois você vê qual que é melhor A gente faltou um anel Tem que parar as duas Aqui, botou tudo na primeira Primeira, depois você vê lá Como é que vai fazer Ó a joia, tá? Não é armadura, não Ah, eu peguei isso aqui agora Não Já Não é pra que país não Tentar mais era aí Só perde Adoro, olha aqui Olha o tanto É, mas você tem que esperar Eu só ganho 202, 572, 275 Ah, esse aqui não tem o 7 mais 5, não? Não, você vai perder esse aqui Eu vou estar É, eu acho que você pode 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 É, já pode pô Mas eu tenho que transferir Antes Você põe Dá pra transferir? Dá, dá pra transferir Mas você olha qual que é o melhor O melhor é esse? Não, não transfere não Não põe ainda não Porque a gente vai Transferir Aí você tem que pegar O que tiver que ser que maior Qualidade, tá vendo? Só que você pegou pouca coisa Qual que é a diferença da gema tier 1 e tier 2? A gema tier 2 dá mais atributos Digamos que a gema tier 1 de dano De dano tier 1 dá 3% de dano A de tier 2 vai dar tipo 4 A de tier 3 vai dar 5% Entendeu? Uhum A partir de agora No bar por fora da ilha Vocês podem comprar uma caixa Que dá 20 gemas também Ai, vou deixar essas garrafinhas O que você aí? Você já arrumou o seu? Então você arruma Os joias Não, joias Joias Isso aqui Nem isso aqui, né? Os armes aqui Não Só joias Você não pegou nada Fodeu se você não pegou o set 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 Pronto. Tem uns trancos que não estão iguais aqui. Aqui, velho. Tá diferente, mano. Não é possível. Ai, vou ter que olhar aqui. Esse aqui é o 39,56. 39,56. Tá certo. Tá dando esse barulho. Tá certo. 40,56. 40,56. 40,56. 40,57. 41,56. E aí E aí E aí O que que eu faço com as pedras Ou as As gemas de tier 2 Entendeu, né? Valter O que que eu faço com as gemas de tier 2? Vender ou passar pra algum outro personagem Deixar no bagulho então E aí E aí E aí E aí E aí Ah foda, eu fico esperando E aí 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 Tchau! 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 Neste! Está bem нормo.. Dexarro! Acabou A 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 rápido aí ó não sei não apareceu não e passou para mim que não tá é muito bom e pode sair daí já é e como é que podemos ver a na parede aqui ó, vai cá parecendo aqui tá bom, gente aqui, aqui e o o o o o o o o mais para a frente aqui é que é um chão tiram a volta era assim o que é o tigre viu eu vi aí não é mesmo agora é só se rezar e agora tem mais dano o 32 e pode sair rezar que você pegou os itens e aí vai ter que transferir lá e falar pega a missão lá e se terminou de pegar e aí agora é uma dessas pedras aqui tá vendo também ó dá muito mais vida aqui a vaca né gosta de fazer aqui ó peguei uma boa primeira classe e aí você vai organizar os itens ó peguei outra né aí eu coloco aqui no 1 e você colocou aqui no 1 vem cá no 2 e muda ele aqui aqui entendeu entendeu gente não peguei uma joia e eu peguei uma arma só ela vê 17 e aí o destreor que eu e bosta e o que é isso aí please be careful not to disturb a matrião me avisa amor é mais bonita não tem que deixar aqui tudo e eu não posso agora meu amor is living aí oi oi idê meu tenta para pegar aqui a presente tem dois eu sei completar essa coisa aqui ó oi ainda vai me vai me dar e eu compro essa coisa que você já completou já é essa aqui vai ser tudo acho que não então vamos lá faz aqui primeiro tem que ir lá não não tô pertenhada não você vai ter que equipar os itens pode equipar os itens primeiro aperta o I e o P agora aperta o P aí você vai ter só as armas melhor aí, qual que é a melhor? a arma primeiro isso, você tá vendo que esses negócios também dá da skill lei da selva tarvor e molino tem que olhar isso aí também vai pro lado explosão divina mais um tá vendo? vai dar a skill aí depois você vê as skills que você tem você passa o mouse ali só que você usa é a outra né aí você aperta K aí você tem que saber o nome em parte a cá muda para um aí você deixa o mouse lá que você vai ver o nome existir tá vendo lá em cima vai tentando decorar isso aí você vê se tem alguma lá eu não sei fazer a mesma coisa eu tô invisível eu tô no canal 4 eu tô no canal 8 vai entrar aí please be careful not to disturb the name é, minha arma só tem uma eu não vou poder analisar tá não tem não nada, nenhuma delas não sei se qual é que é melhor costuma ser melhor que da qualidade maior 18,31 isso aí e pra ela e? qualidade de 31 ah tá deixa eu olhar a outra lá pra você ver deixa eu achar no meu espalho esse já perde, tá vendo? tá vendo? depende da qualidade é dar um bônus um pouco maior mas você nem vai olhar a sua qualidade você vai olhar as skills e essas aqui as duas é igual só que eu tenho que ver qual que dá os bônus muda aqui ó espada da justiça e o outro espada de executor aí você tem que ver se tem algumas ali dessas tem executor vou mudar aqui pra ver esse aqui não tem opção a roupa vai mudando, tá vendo? a roupa vai mudando não tá aqui que tem preço mais é verdade isso aqui paciente você já trocou? você vai olhando lá que mundo não não meu pai olha lá que mostra ótima nossa ótima não tem esse aqui muito bom vai Sun Dragon O que é que foi essa? Agora a calça. Vai ser esse aqui. E aí E aí E aí E aí e pronto foi o sete eu acho que vai ter. meu Deus você não terminou as roupas ainda amor você não tem a roupa você não pegou luva nem nada eu não peguei só isso não faltou calça e luva o hotel olha dá para transferir os itens e pode botar para vender se eu não me engano mas só da mesma classe não dá para transferir aqui eu para ficar mais um esse set aqui não como assim Ah tá transferência da pô a gente só queria não transferir o item para ela ficou faltando E aí e fazer um e dois eu e vai fazendo um por um para você não perder não já perdi já acabei o outro e eu tenho pouquinho E aí E aí eu peguei alguém que nem eu e não faltou duas peças para cima e vai vai terminou eu acho que sim e aí o olho tá ardendo 1234 e tá certinho e não vai lá não falei que a missão de cima e aquela lá que eu já fui e depois deve descer e aí E aí é e aí e aí e aí eu vou pegar essa aqui é onde eu tô o negócio que eu vou pegar aqui vem aqui ó tem um livro que você vai pegar do lado dela viu que você vai pegar aqui o que você vai pegar aqui Aqui também tem então, viu? Olha aí. Aqui tem. Aqui também tem outra. Olha aqui. Aqui na frente. Aqui do lado. Peraí, eu peguei quatro, essa é. Ah, eu peguei... Você pegou? Não, não. Pega. É o último aqui, ó. O último tá aqui. Pronto. Eu peguei o que é que é mais. Agora vai no meu. Tô indo. Volta, a Clash Amarela, sabe o N? Quest Amarela aumenta a porcentagem do N? Vamos, amor. Depende, tem algumas questões específicas que sim. Geralmente, se eu não me engano, são duas. Mom, o que é isso? Aí depois você vem cá pra transferir suas armaduras. Eu tenho uma quest aqui, ó, que você não tem. Que é essa aqui. Isso aqui, ó. Eu completei isso aqui. Olha, abriu isso aqui. Dá um monte de coisa. Eu não tenho não, né? Clique aí. Isso aqui? Não. Aqui, ó. Não dá não. Não dá não. Aqui, abre pra mim. Deixa eu abrir só aqui. Não tem mais, ó. Vem cá, abre o portal. Não tem nada. Agora eu já vou transferir os itens. Deixa eu ver onde é. Vem em cima. Pode teleportar lá pra cima. Abriu o portal? Uhum. Então vem cá, vamos pegar as peças. Ah, não, depois não é pega. Vem cá. Tem essa aqui, ó. Ah, vou teleportar pra lá. Depois não é faz esse trem. Vai. E, ó, pra, 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 pra se ferir. Agora vai liberar tudo novo pra gente. Agora você precisa de um secundinho item. Vai, vai. Vai, vai. O meu abriu, ó. Precisa de 1325. Ih. Tô longe. Vem aqui, é, deixa eu ver aqui. Tem gente, tem uma missão que faz, que você vai abrir pra mim pra fabricar. Ixi, pera. O que que é? A gente tem que transferir. Aqui, ó. Transfere. Só que a gente tá com muito item. Aí, o que que você vai fazer? Você vai vir cá, abre, abre o inventário. E vai quebrar. Os azul, menos essas pedras. Quebra os azul e os raro. Pra apertar? Não, tem item que tá no 2, ó lá, ó. Tá escrito aí. Pra apertar, não. Isso aqui foi errado alguma coisa. Tá diferente. Aí, tá, é, tá certo o negócio aqui? É igual. Ó, mas isso aqui, por algum anel, agora, já é diferente. De um ao outro. Tá, agora eu vou saber qual. Qual joia, qual joia. Mas tem que olhar as que tem aqui, e depois as que tem no 2, aí. Olha pela qualidade, talvez seja mais raro. 9. 29. Vai, olha tudo a ver, né? 29. 46. 98. 35. 31. Vai no 1. Aí, ó, já tá errado, sim. Não, 46. Olha, o outro é 12? O outro começa... O outro é quanto? O outro é quanto? Tentei. Aí. É 46 e 58. O outro é de 12, né? Então é isso aqui. Bora tentar quebrar lá os efeitos. E aí? Ih, não tem nenhum. Peraí, ainda não. Tem um anel. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu já quebrei os meus. Não, tem uma pedra aqui que eu não posso quebrar. 35 ou 51? Conseguiu, vamos lá. Quando você for fazer isso, você faz de um por um. Põe um no outro. Eu tinha feito. Eu tinha feito tudo de uma vez. Aí não adiantou. Para ir lá e dá. Tira essas pedras. Não, não. Tira isso aí. Você vai usar. Aí, ó, deu. Quebra os laranjas também. Para. Aí depois de ter feito isso... Terminou? Terminou? Terminei. Depois de ter feito isso, você vai vir cá, ó. O NPC e transferir. Vou transferir tudo. Vai clicar no roxo. Não, você vai clicar no azul e transferir. Depois no roxo e transferir. É no roxo primeiro, né? Não, no azul. Ficou só mais um, Valtero. Ficou só mais um, Valtero. Ficou só mais um, Valtero. Pronto, agora seu tir nunca mais vai resetar. Eu deixei mais 10, vai ficar mais 10 para sempre, entendeu? E assim, você pegar o terminador, vai estar mais 17, vai ficar mais 17. É o último tir. Pronto. Agora a gente vai dar para upar, ó. Está 100% de chance, até que level, Valtero? E igual, né? Não level de cabeça, não. É 100%? No começo? Algum, enfim, talvez até o mais 5, eu acho. Básico, sucesso e hate. O meu está mais 20%, vai estar... Eu não sei, cara. Agora os itens... Já fez todos? Olha lá o passãozinho tem agora. Já foi para o level 2. Não, amor. Arma primeiro. Até que eu sei não sei de focar na nossa, para focar na armadura. Mas pode ir, pode ir, vai. Deixar level 1. Depois tem que ficar de... Eu já estou level 3. Eu já vou precisar de mais coisa. Vamos ver quantos tiros de litro eu fiquei. 1.305. Ixi, acabou. Aí, você vem aqui no seu baú. A gente vai gastar tudo que nós temos agora nesse negócio. Porque esse aqui vai ficar para sempre. Nesse jeito. É, você vem cá, ó. Você vai ter guardado aqui, eu acho. Aqui, ó. Eu tenho guardado aqui, saque em tudo. Valtero, pode abrir todo saquinho de tier 3, né? Se esse daí for ser o seu principal, sim. Você vai pegar todo saquinho que você tiver. E vai abrir. Minha coroa favorita é o redor. Aqui, ó. Esse saquinho aqui. Olha, olha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o que você pode deixar aqui também que é o poto char se precisar, o char isso ai é do perão o poto char também o poto char eu acho que é só isso aqui que você vai ter e esses ai também agora você vai sair daí aí você vai precisar aqui tá vendo eu escolhi esse cristal aqui vou pôr o óculos que novo? é você vai fazer isso com esse e com o saquinho azul também se tiver tem isso aqui né essa pedra azul aqui ai vai ser ai você vai no baú também no baú você vai guardar essas aqui se tiver ai você guardou todas esse tier 2 aqui vai pegar mais pedra que você pode guardar vou lá o patinão o que? essa ae o que? essas pedras aqui que você tem você pode quebrar dessa aqui ó do tier 2 vem cá vai amor aperta ai aperta ai essa aqui você pode guardar vai lá no baú o que é isso aí vai caber a mão agora para outro char seu seu pau muito mais rápido essa que você vai guardar e essa que você não pode esse aqui é essa que sobrou esse aqui a pedra a guarda aqui também e aí essa aqui só para quebrar essa aqui e não pode ter bebendo cara da poção depois de eu cheio E tem esse aqui também, esses baús, isso aqui você pode abrir e ver se tem desse aqui. Esse? Ai não, não, não tem não, tem não, não tem não. Florado, Florado. Eu tenho que ver se aqui tem esse aqui para guardar, que é do Tio 2. Não, você pegou esse aqui, isso tem 10 livro roxo, velho, eu não tenho isso não. Você não tá em guardado não. Tem que ser um pau, o negócio lá do seu Z. Já tem 10 livro roxo, velho. Vamos, vamos. Pronto. Você vai abrir aqui agora. Aqui você pode abrir, tá vendo? Exatamente. Você pode guardar. Vamos abrir junto. Então você não tem esse aqui, né? Eu tenho um monte desse. Pera, não sei. Vai ser assim. Olha. Você clica aqui com Alt e clica abrir tudo. Olha. Desculpa, desculpa. Opa. Opa, não tem esse aqui. Não tem nenhum livro né? Você quer tudo. Não, não... Não, não, não. Não, 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 não. Abre o que você tiver para abrir aí. Tá. Tem muita coisa para abrir. clica aqui amor, desmarca essa life aqui e marca essa aqui, a laranja, não, o baú, laranja, desmarca a azul e marca a laranja, olha o tempo que eu tenho que usar ai? NUP Ai você tem 40? Ai você usa ela? Que que eu tenho que usar? Usei Não, tem 10 dela, fica para abrir 10 de uma vez Usou tudo? Usei Organiza ai, deixa eu ver o que tem para você abrir Ai você vai lá no bicho de upar e vê o que que você precisa Vai lá no bicho de upar Tá aqui ó Eu preciso dessa pedra aqui ó Qual que é a Gretchen Warner com a Warner, o Valterra? O que? A Gretchen Warner com a Warner Eu tenho um negócio aqui para abrir ó Da 50 owner lipstone E Gretchen owner lipstone Você tem saca aqui, vem cá nela Não, não é a Gretchen não, a Gretchen é a pessoa usar só depois Clica nesse saca ai Pode abrir a amarela que é pequena mesmo O azul Isso Ai você vai clicar um aqui e vai abrir só um É essa aqui? É Ai você vai lá no... Não vai tentar upar agora Vê que precisa É esse saquinho ai Se quiser pode tudo Vocês vão gastar pro caramba Ou pelo menos metade já deixa aberto já Vai ter a hora que vai começar a falhar pra caramba Você vai upar só as azul ai Entendeu? Se essa ta maiquinha você vai upar não Vou ter que pegar o 7 Vai ser a hora que aqui tem chance de falhar Não sei que nível que é Não ta me apontar muito Tá lindo O ruim que você... O ruim que você faltou lá A classe é a luva É Aí quando o nível mais alto gasta mais Entendeu? Ah Olha lá Agora eu preciso disso aqui ó Não Não vai dar poupar eu acho Não, isso vai dar só algum pra mim Só esse aqui O que é essa pessoa? E nem deu Não deu Não deu Não deu por causa que eu preciso de uma pedra muito louca ai ó Valtera Eu deu ainda nível 4 Agora não vai dar mais não Você tinha? Não deu Vai dar ainda Tem Eu não tenho isso ai Eu não tenho essa pedra Tem que ver Você tem um monte dela Cadê o trem? É isso? Eu não posso Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Só posso deixar nível 3 Depois eu vou ver se eu tenho essa pedra Eu não tenho Não sei Isso É Eu não tenho Eu não tenho Na área Deixa eu ver Aí seleciona esse personagem daí e ativa. Ele vai dar vários vídeos e vocês roubarem. Tem Start Event. É isso? Isso. View Event Care Quest. Não, o Rony tem um tanto desse. Peraí, como é que você abriu isso, amor? Ele ainda lá? O Rony tem, só tem um tanto. Será que eu mandei fazer? Não, só tem Solar e Mon aqui. Nesse aqui não é. O que é Lifestone? O que é Guarda? O que é a Pedra? O que é a Pedra? O Rony, como é que você tem isso tudo, amor? Nossa, não sei. Vai ficar mais forte que a Anuzita, e mesmo faltando duas peças. Eu tô com 1310. Tem melhor. Rony tem uns 40 peças. Sei lá, sei nem de qual item você tá falando. O que eu não sei. O que ela acabou de falar, ué. Da Great, ela pode ter dropado na casa também já. O'Re'R'. O'Re'R'? Alguma missão que ela deu completo que ganhou isso? Eu fiz até um tanto. Comissão, dá para comprar também, se eu não me engano, no marketing. Mas isso mais para todos os liberais que eu não vou de fazer. Como é que ganha isso? Tem alguma missão que ela está dando. Ué, tem muito, sou. Vai dar para chegar no meu botão. É, olha lá, já está deixando tudo sete, o meu está no três. O Novisão, dá um jeito de pegar esse aí. Não é daqueles negócios de presente não, que você pegou de... Faltando esse aqui, olha. Ali também dá no presente. Como é que abre o negócio de pegar presente da NPC? Pegar presente da NPC? É, você pega os... É, os presentes de raporte. Não. Não foi presente de raporte não? Não, tem nada a ver. Eu tenho 24 presentes de raporte. E aí, olha lá. Ih, ela tem muito. Vou pegar todos aqui. o que é isso, você viu, falhou, na época não peguei, não, acabou o negócio foi em cima, tá dando chance de falhar agora, você viu, né, o que você saiu, o que você quer, é, tá, eu parei aqui, eu vou até, acabou o trem, o que que acabou lá em cima, é, é, esse trem aqui, né, eu tenho 53, eu tenho essa pedra aqui, ó, o que você já tá, vou fazer, 8, 255, eu tô, como é que eu sei, né, tá, mas eu tô sem os dois, né, é, é, eu vou ver se é ombreira, quer dizer, se é ombreira e se é a calça, cadê, é esse, é, cadê, qual que eu tenho, mesmo, desse, que eu tenho, só tem que achar, ah, velho, 75 falhando, só tomar banho, olha só que pedra horrível, vai, ising mim, esse cara não é tão certo, e aí e aí a e aí e aí e aí e aí a e aí 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 O que você quer, amor? É a de vinha laranja. Hã? É a de vinha laranja. Essa aqui, ó. Ah, vem cá. Clica nesse presente aqui. Clica no seu personagem e dá start. Que presente? Aqui, ó. Ah, tá. E agora? Nossa, eu não tá. Por que o personagem dela não pode... É, não sei, eu não tenho zil. Não tem 310, não. Tem que ter mais de 1302. Como é que... 155, eu tenho 5. Cadê? A pedra, velho. Cadê a pedra, já? A pedra eu tinha. O que que fizeram, velho? O que que aconteceu? A Valterra, que me ajuda agora, Valterra. O que que é? O que que tá acontecendo aqui, Jeff Linger? Eu tenho que conseguir aquela pedra. Market ou fabricar. Market? Isso. Entrando e vende ou fabricando. Como é que fabrica? Cara, você ativou aquele coisa do presente que eu te falei já 5 vezes? Tá. Tem lá. Dá uma olhada aqui, ele tem umas missões. As missões dali vão te dar o material necessário. Ah, tem uma aqui que dá 20, ó. Completar 3 vezes 1 ali. Ah, não tem mais, não. Desisto, eu desisto. Aqui não tem, você não tem nem um saco desse, não? Não. A Valterra fala pra eu fazer umas missão lá. No dia que eu vou ganhando. Vai lá fazer essa pedra azul aqui, ó. E olhar seus cristais aí também, ó. Essas aqui, ó. É, acabou mesmo. Pegou mesmo aí, você nem completa, você saiu a marcha que não tá completa? Ainda. Puta, eu tenho a 19 da que você quer, amor. Volterra, tá assim, complete 1 task daily 3 vezes. Missão diária. Aí eu ganho isso aqui. Isso, você vai ganhar uma caixinha, a caixinha vai te dar alguma coisa foca para fazer upgrade. Alô, Rani. Pode, você pode pegar, acho que você já fez antes e usar o... Você fez isso que eu te falei? Foi lá no cristal, fez a gema, você tá parada aí, bom conta. Não tem gema, não tem gema, olha lá. Fala duas lá em cima, né? Aqui, ó, né? Essas aí você pode olhar, você já olhou? Não. Você já fez aquelas pedras azul que eu também pedi para você fazer? Não, você pediu não. Tá. Você pediu gema? Gema também. Lai, Lai. Onde que é? Lai, Lai. Lai, Lai. Lai, Lai. Tem não? Tem não? Tem não. Então vem cá fazer essa pedra aqui, ó. Essa aqui é a melhor Eu gosto de jeito, eu vou juntar ela Vai ser ela, né? Eu vou juntar essa aqui, ó 75% aqui, ó, ó, de novo O meu 35% pegou no vermelho De novo Meu Deus, já pode tocar a música Nossa, você não acertou nenhuma A minha primeira também foi horrível Não, não, já tá com a tua cagada Não, e a outra nem é boa pra você Não, e a... aqui Aí, agora aqui tu down Não Que horrível É, vou ter que pegar mais pedra É, porra Vou tentar essa aqui Mas essa aí é ruim, esse curso Eu te dou É ruim Não, é a poção Você vai dar mais dama Eu vou tomar mais dama Não, a poção vai curar menos E eu sei que é mais dama Ah, agora eu vou trazer Vou jogar lá fora, não vou? Não Foca no de cima Não tem rola, já se fez, olha Não tem rola, não tem rola Ah, não, eu quero tudo isso Vou ter que jogar fora Porque tudo ficou ruim Ah não Cadê a pedra? Nem deu tempo Então onde ficou Essa pedra Nem precisa de usar então Você põe ela só pra ganhar a vida mesmo Bora lá Nem suporte Eu tirei meu capacete tão feio que ela é De um capacete De um guerreiro estranho Quem é o guerreiro estranho? Esse capacete seu Vai tentar isso aqui Não ele não passou Eu quero aquele F E de novo Não tem nessa skill não Ele é Ah não tem essa build aí Eu quero ele Porque essa build aí é de suporte Ó, tá LED dando Eu quero que você tire um amor Fala com ela Tirar essa aqui Tirar essa Ó, pior que essa aqui é boa Nossa vida, cara Minha lata Não precisa usar pote não Não tem Zamora Não tem essa Não tem que fazer Não tem que fazer Não tem que fazer De novo E aí E aí E aí Í, tem isso que Sai, sai Nossa, o caralho que eu tava indo aqui, velho Ih, foi lá pro outro lado, ele já tá morrendo Oh, caralho Eu judei Deixa eu curar Não, ele tá correndo com o bolo, olha lá Você viu? Eu fiquei lá agora Curei, olha aí Nossa, eu cheguei tirando 5 mil 5 mil, mais 5 mil Pronto, vou rir já, só não sei Tá chum Tudo cuidado É da mãe Aí, ó, vai com a azul, você viu? Se eu usasse o contra ali Tá aí, velho Pude, que tal Nossa, tô errada, você tá brava Vai entrar Até que você tá sobrevivendo Seu D vai ficar pronto Fica perto de nós e outro E fugiu 4.700 Você deixa o livrinho em alta E você toma menos dano também quando você tá com o X Além de curar Além de curar, além de curar, você... Todo mundo toma menos dano Se tiver dentro da sua aura verde Cheguei tomando mil Não, 244 Falei Eu vou ter um ataque para a cara Ele está fazendo o que eu estou fazendo Ele está fazendo o que eu estou fazendo Ele está fazendo o que eu estou fazendo Ah não, para O que é isso aqui? Ele mandou sinais ainda pra tomar cuidado Que susto, um bebeito Ele tá morrendo E aí, dá poder E aí Você? Boa, eu Boa Nessa, tu tá é esse dado aqui eu vou te falar de vocês e decora na hora que eu tava de novo e vai sair daí E aí 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 e não tiramos o ponto de até que não deu trabalho agora não deu não e ninguém as opossão e aí E aí E aí E aí E aí do lado eu tenho eu acho que sim vai a casa pegou esse aqui ó por isso E aí você pegou peguei tá explicado peguei lá do outro lado também mas eu tava ganhando 60 ó peguei lá de lá ó também tem reclamar aqui ó foi aí que eu peguei agora tá explicado agora eu consigo ficar forte porra pode sair daí amor agora tá explicado não tá explicado eu falei pra você pegar você não ouviu não eu te falei que ela tem que ir pra pegar viu eu vou eu vou dividir isso e gravação ou não Uai você que sabe tem quanto tempo já já sei Lailai eu vou dividir